Na aldeia de Marajaí, a presença de missionários evangélicos foi proibida pelo cacique e, pela primeira vez, o barco da Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista tem autorização para chegar lá. É um momento histórico registrado pela nossa equipe. O impossível sempre será possível para Deus. A reportagem é de Juliano Medeiros. Missão Amazônia Marajaí Nessa viagem pelo Amazonas, eu acompanho um grupo de 33 voluntários missionários. São pessoas que vieram doar amor a quem precisa e falar de Deus. É o caso do técnico em segurança do trabalho de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, Giovanni Ribeiro. Há algum tempo eu conheço o trabalho do barco missionário e sempre esteve no meu coração esse desejo de estar participando. Então, eu me planejei e consegui esse ano estar aqui nessa primeira viagem e abençoar a vida das comunidades. O nosso primeiro destino é a aldeia indígena de Marajaí, no Médio Solimões. De Manaus até lá, são 672 quilômetros, o equivalente à distância entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. De lancha rápida, nós seguimos nove horas pelos rios Negros e Solimões até Coari. Lá nos espera o barco O Missionário, da Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista, que será nossa casa pelos próximos sete dias. O missionário é um gigante nas águas do Amazonas. A embarcação, de 4 toneladas, mede 25 metros de comprimento. Tem 6 metros e meio de altura, é do tamanho de um prédio de dois andares. Pode transportar até 40 passageiros e 6 tripulantes. Está equipada com o que há de mais moderno em instrumentos de navegação. O pastor Hélio Inácio está há seis anos responsável pelo barco e viveu muita coisa durante esse tempo aqui. Muitas vezes já me peguei chorando, conversando com os amigos, com os irmãos, contando as experiências. O que mais nos toca são as crianças. Crianças que precisam da graça do Senhor, da compaixão de Jesus. Criança que tem histórico de abandono. Tanto tudo isso nos emociona. Um dia e meio de viagem, admirando as belezas naturais da floresta amazônica, e chegamos à comunidade indígena de Marajaí, no alto de uma colina. O acesso é feito por uma escada de 60 degraus. O nome quer dizer Pequena Palmeira. Cerca de 800 pessoas da etnia maioruna vivem aqui. É a primeira vez que o barco da Junta de Missões visita a aldeia. Inicialmente, não temos autorização para pisar em solo indígena. O clima é de apreensão. Nós temos essa primeira porta aberta. Então nós temos a responsabilidade de manter essas portas abertas. No passado, missionários foram expulsos da aldeia ao falarem de Jesus. Aqui, alguns missionários já foram expulsos. Era uma aldeia muito fechada para o Evangelho. Alguns missionários que passaram por aqui tiveram que derramar lágrimas, suor, muita oração. Mas, graças a Deus, Deus abriu as portas hoje para transformar essa comunidade e a visão que ela tinha no povo cristão. Como líder indígena, Kelma Paz, de 23 anos, não podia ser expulsa da tribo. A missionária usou dessa condição para falar do amor de Deus e plantar igreja. Ela também foi peça importante para a chegada do barco missionário. Para a glória de Deus, hoje nós temos uma igreja aqui. Através do sacrifício dos primeiros missionários, hoje nós podemos ver que as pessoas têm se convertido. E o trabalho não para, o trabalho continua. Na noite anterior aos atendimentos, o líder da tribo Maioruna, o Tuxaua Genival Oliveira, foi convidado para jantar conosco. A igreja, através de vocês, que estão chegando aqui, para nós é uma satisfação enorme. Contamos com essa parceria sempre. A gente agradece muito a vinda dos missionários, através da Kelma. E, assim, estamos muito felizes por isso. A aldeia amaneceu agitada no dia da ação social. No campo de futebol, dezenas de crianças brincaram com os voluntários e ouviram falar de Jesus. No barco, onde ficam os dentistas, fila para as consultas. Nas salas da escola da tribo, se concentraram os pediatras, clínico geral e ortopedista. A gente não tem nem palavras para se medir, porque é única. Quem não enxergava muito bem, fez teste rápido de vista e pegou óculos de graça. Dona Joaquina, de 75 anos, me contou por que estava com um sorrisão. Enfiei a agulha, que gostou, né? Assisti à televisão. E agora com os óculos? Está bem limpo, bem claro. À noite, teve culto. O pátio da escola estava lotado e todos louvaram ao Senhor. Você louou a minha escola. Após a palavra, o apelo e mais surpresas e emoção. 95 pessoas aceitaram Jesus em suas vidas. Muito obrigada pela vida dos meus irmãos nessa comunidade. E lembra do Tuxaua, que não queria evangélicos na aldeia? Ele discursou, falou de fé e chorou diante dos missionários e índios. Outro momento marcante para a igreja. A aldeia de Marajai vai ficar sempre de braços abertos, principalmente a vocês, que o rei já é primeiro. A gente agradece a Deus por isso. No livro de Mateus, a palavra diz, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Eu conversei com Carlos, de 19 anos, um dos convertidos em Marajaí. Ele estava radiante com a presença dos missionários, uma realidade até pouco tempo improvável. E o que ele me disse é uma lição do cuidado de Deus. Hoje vocês estão andando por essa rua, todo mundo dando bom dia, um boa tarde. O que me emociona é que Deus tem um propósito na vida de cada um e Ele tem um propósito na realidade desta comunidade. E ver vocês missionários é um privilégio, na qual Deus tem respondido nossas orações, porque a palavra de Deus fala que tudo que pedidos em oração, crendo, recebereis. Na próxima reportagem, nossa equipe vai até os ribeirinhos do Amazonas. A palavra de Deus tem libertado pessoas do vício das drogas e ajudado a combater a violência, inclusive a sexual contra crianças e adolescentes. Nas águas escuras do rio Tefé, recém-convertidos celebram no batismo a aliança com Cristo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Nogueira, teve ceia para renovar o sacrifício de Jesus no Calvário. Noventa e Três FM Noventa e Três FM Me Noventa e Três FM Obrigado.